Fala, tricolada! Alexandre Antônio aí de volta pra mais um análise jogador por jogador aí, mais uma derrota do Fluminense, agora pro Palmeiras, tinha perdido pro Grêmio em casa, agora fora de casa, mas perdeu novamente pro Palmeiras na cidade de São Paulo. O Fluminense que teve uma semana aí pra treinar e não apresentou nada de novo nesta partida. Peço que você deixe aquele like maneiro, tá? Se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então vamos começar aí com o nosso goleiro Marcos Felipe, que foi pouco incomodado no primeiro tempo. Três oportunidades pro Fluminense, apenas um para a equipe do Palmeiras. O Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, principalmente no primeiro tempo em que o Fluminense criou três oportunidades, e o Palmeiras apenas criou um. Já no segundo tempo, quando saiu o gol do Palmeiras, eu acho que ele poderia ter cortado esse cruzamento, ele foi tentar com o pé e bateu no Manuel, acabou fazendo o gol contra. Mas não teve grandes oportunidades o Palmeiras, lances que o Marcos Felipe salvou o Fluminense, e ficou ali na média, vou dar uma nota cinco pra ele. Eu senti muito abaixo das últimas partidas o lateral direito do Samuel, apoiou muito pouco, se apresentou em alguns momentos na parte ofensiva, deixou alguns espaços ali na lateral direita. O Samuel Xavier, também vou dar uma média pra ele aí de cinco pontos. David Braz, foi bem ali jogando ao lado do Manuel, cortou alguns lances, aproveitou a experiência, soube se impor na parte defensiva. O Fluminense teve pouco trabalho no primeiro tempo, no segundo tempo que teve um pouquinho mais, mas nada que comprometesse. Vou dar uma nota seis pro David Braz. Já o Manuel, ele tá fazendo até uma boa partida, uma partida segura, assim como o David Braz, eu elogiei bastante os dois zagueiros, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo gol ele se atrapalhou ali no cruzamento, essa bola rasteira é muito perigosa, porque o zagueiro vem fechando e a bola vem muito rápida. Ele acabou batendo na perna dele e acabou fazendo um gol contra o gol da vitória do Palmeiras. Por isso ele vai cair uma nota dele com relação ao David Braz, que recebeu seis, vou dar nota cinco pro Manuel. Já o Egídio, tudo o que ele tentou na partida, o Egídio errou. O sistema do Egídio é o seguinte, ele joga um jogo bem, 30 mal. Um jogo bem aqui, 45 jogos atuando mal. É muito abaixo do nível, nada na parte ofensiva, muito mal na parte defensiva. O gol do Palmeiras foi nas costas dele, uma bola que foi passada por ele, o jogador passou com ele com facilidade, fez cruzamento pra trás e acabou saindo no gol contra do Manuel. A maioria dos gols que o Fluminense sofre nesse Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, são pelo lado esquerdo, do lado do Egídio. Já passou da hora do GFT aparecer, já passou da hora de dar uma oportunidade pra um jogador novo ali na lateral esquerda. Todo mundo sabe que se sair Egídio vai entrar o Danilo Bacelos, e o Danilo Bacelos não vai resolver o problema da lateral esquerda. O Fluminense tem um problema muito grave, mas o Fluminense tá no mercado procurando o volante. Acho que o Fluminense deveria estar no mercado, já que não vai dar oportunidade pros garotos. Tá no mercado procurando um lateral esquerdo melhor do que o Egídio. Vou dar uma nota 3 aí pro Egídio pela atuação dele nessa partida contra o Palmeiras. Já o Iago, o Iago muito forte na marcação, correria. O Iago de sempre, é o motor do meio de campo. É o cara que mais corre ali naquele meio de campo. O Martínez ele corre também, mas o Iago é o que mais se desgasta. Teve ali uma discussãozinha com o Nenê no intervalo, na saída do primeiro tempo pro vestiário. Coisa de jogo, um jogador que quer vencer. Acabou saindo aos 37 minutos do segundo tempo pra entrada do Ganso. Não acho correta essa substituição. Acho que o Fluminense perde muito quando você tira o Iago e coloca principalmente o Ganso no meio de campo. Acho que o time perde velocidade. Não gostei dessa substituição. Eu vou dar uma nota 6 aí pro Iago, que mostrou disposição. Mas nada de extraordinário que pudesse elevar a nota dele além da nota 6. Já o Martinelli, mesmo nível do Iago. O Martinelli é um cara que tem um pouco mais de visão de jogo. Ele sabe virar o jogo, tirar uma bola aqui do meio de campo e inverter pro outro lado. Tem um passe muito bom. Qualidade técnica. O Martinelli tem muito. Vai receber uma nota 6. Esses dois volantes novamente. Porque o sistema tático, como não teve mudança nessa uma semana de treinamento, é o mesmo. Os dois volantes sofrendo desgaste na marcação, na cobertura dos laterais. E ainda tendo que se apresentar no campo do adversário pra tentar ações ofensivas. O desgaste dos volantes mantém o mesmo. Mesmo com essa uma semana de treinamento. Vou dar nota 6 pro Martinelli também. O Nenê. Mesmo nesse primeiro tempo que o Fluminense foi superior, teve mais oportunidades, fez um bom primeiro tempo. O Nenê apareceu muito pouco. Fez uma partida muito ruim, saindo somente aos 24 do segundo tempo. Hoje demorou muito pra colocar o Cazares nesse segundo tempo. Vou dar uma nota 5 pro Nenê. Caio Paulista. Ele saiu no segundo tempo contundido. Deixa a gente preocupado. Muito preocupado. Ele saiu com a mão na virilha. Quem substituiu ele foi o Luiz Henrique ali pelo lado. Não fez um primeiro tempo tão bom assim. Tentou fazer alguns lances, disputar algumas bolas. Errou alguns passes, coisa que não é costume do Caio Paulista fazer. Principalmente nesses últimos jogos. Acabou saindo contundido. Vou dar nota 5 também pro Caio Paulista. Fred. Fred quase não apareceu no primeiro tempo que ele esteve em campo. Ele saiu aos 24 minutos do segundo tempo. Também acho que o Roger Machado demorou pra substituí-lo. O jogo não tava pra ele. O esquema tático do Roger Machado sacrifica muito o Fred. Ele tem que vir aqui no meio de campo pra buscar jogo. Ele fica incomodado em ficar lá no meio dos zagueiros e a bola não chegar. Ele acaba voltando e tem um desgaste maior. E quando essa bola chegou, quando ele veio buscar, ele acabou errando alguns passes. Tendo uma atuação muito abaixo. Vou dar uma nota 4 pro Fred. Gabriel Teixeira também é um outro jogador que vai receber uma nota 4. Porque foi muito mal ali pelo lado esquerdo. Não criou nada ofensivamente. Acabou saindo substituído aos 36 minutos do segundo tempo. Pelo lado esquerdo. Enquanto o Gabriel Teixeira estava no campo, o Fluminense não criou nada ofensivamente por aquele lado. E também quando o Kaique entrou, não acrescentou muita coisa. Nota 4 também pro Gabriel Teixeira que tem descido muito o padrão de jogo dele. Tem piorado muito. Então já tá na hora de pensar uma outra opção pelo aquele lado esquerdo. Agora a rapaziada que entrou no segundo tempo, como Luiz Henrique, Abel, Cazares, Ganso e Kaique, não resolveram muito o problema do Fluminense no segundo tempo. O Fluminense não melhorou com as substituições. Um exemplo. Aquela entrada do Ganso no lugar do Iago. Acho que piorou o meio de campo do Fluminense. Mas vamos começar pelo Luiz Henrique. Que saiu o Caio machucado. E ele entrou aos 5 minutos do segundo tempo. Então ele teve 45 minutos do segundo tempo pra fazer algo diferente. E não conseguiu apresentar nada. Nada que tentou. Fez um cruzamento lá na arquibancada. Então foi uma peça nula ali, aberto pelo lado direito. Não melhorou a equipe por aquele lado. Vou dar uma nota 4 para o Luiz Henrique. Abel Hernandes entrou no lugar do Fred e sofreu os mesmos problemas do Fred. A bola também não chegou aos pés do Abel Hernandes. A bola não chegou nele. Ele teve muita dificuldade. O esquema é muito prejudicial para o centroavante. E eu praticamente não vi o Abel. Ele entrou aos 24 minutos. Dos 24 até o fim do jogo eu não vi a ação nenhuma do Abel. E vai também receber uma nota 4. Abel Hernandes. Casares. Entrou. Entrou aos 24 também. No lugar do Nenê. A gente esperava uma movimentação maior do meio de campo do Fluminense. Mas o Casares só se limitou a bater faltas laterais e escanteio. Se é pra bater escanteio e falta lateral. Qualquer jogador pode fazer isso. Bota o lateral ali pra bater falta escanteio. O Egílio sabe fazer isso. Ou qualquer outro jogador. É muito pouco. A única coisa diferente que eu vi no Casares foi a cor do cabelo. Nota 4 pro Casares. Ganso. Mais uma expectativa. Um jogador que quando é substituído reclama. Faz bico. Tudo eu. Tudo eu. Um mimimi do caramba. Entrou aos 36 minutos do segundo tempo. Podia apresentar algo diferente. Deixou o meio de campo mais lento. Principalmente porque quem saiu pra ele entrar foi o Iago. E ele virou um guarda de trânsito. Aliás, o Ganso é guarda de trânsito há muito tempo. Só sabe apontar. Vai pra ali. Vai pra cá. Chamar a atenção do jogador. E fica parado. Estacionado ali na intermediária. Somente girando e apontando os braços. É muito pouco. Pra quem ganha 400 mil por mês. Nota 3 pro Ganso. Kaique. Saiu o Biel. Entrou o Kaique aos 36 minutos. Teve uma oportunidade. Chutou torto. Também outro jogador que tá entrando no segundo tempo. E não tem melhorado o setor em que ele tá ocupando. Vai receber uma nota 4 também aí o Kaique. Roger Machado. Teve uma semana pra treinar essa equipe. Pra tentar algo novo. Os problemas são os mesmos. O primeiro tempo do Fluminense foi até bom. Mas no segundo tempo caiu muito. O Fluminense não melhorou. É o mesmo sistema tático. O volante sofrendo. Com sobrecarga de funções. Os atacantes de lado muito isolados. O centroavante tendo que buscar jogo. Laterais muito preso. O Fluminense não melhorou nessa uma semana. É o mesmo Fluminense do jogo contra o Grêmio. Então por isso o Roger Machado também fez uma substituição. Na minha opinião equivocada. Na tirada do Iago. Pra entrada do Ganso. Substituições não surtiram efeito. Por isso eu vou dar uma nota 3 pro Roger Machado. Então é isso aí rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe aquele like maneiro. Se inscrevendo aqui no nosso canal. Até o próximo. Tô indo nessa. Flui! Tô indo nessa. Obrigado.